Ah Eu tenho que trabalhar o dia todo nessa forma Só de inventar em plantar lá E aí É Já É A A Foda na porta Oi Oi, vinha tá vindo muita abelha E as abelhas patas Vai, vai, vai E as abelhas patas 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.